Salve, gordinhos e gordinhos da família do Ceará, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo! Que grito! Antes de mais nada, já vou deixar aquele like! Faz uma cara de besta, né? Porque fortalece, se você gostar do vídeo A rede de sucesso está aparecendo aí no link está na descrição Segue lá que a gente faz lives no Facebook e às vezes também no Instagram E se inscreve no botãozinho vermelho, galera! E assine também o sininho Que a gente está rumo a me inscrito E também o sininho ajuda você a receber os próximos vídeos E se caso você não receber pelos próximos vídeos, entra aqui todos os dias Que tem quase 3 vídeos por semana E se também não receber os vídeos por causa do Youtube Você vai nas redes sociais que vai estar tudo lá Exato! Nossa, quantas palavras você falou agora Eu sou uma máquina! Eu sou uma máquina! Pessoas perguntarem aí Como é que ficou o negócio do cara que pulou na sacada? E ficou resolvido? O cara que pulou na sacada Já nem lembra, né? O cara que pulou na sacada Ela devia infartos É, mas tá tudo certo! Comemos, sentimos o bucho Agora tá tudo... Tudo bueno Outra coisa Então, muita gente preocupada Ah, vai chegar o furacão aí Não, gente! Não vai chegar O que vai chegar vai ser as sobras do furacão Tipo o peidinho É, vai ser uma depressão tropical Ou seja, uma tempestade bem forte Mas não vai ser nada demais Vai apenas causar chuva Um pouco de vento Turvões Essas coisas Não vai matar ninguém Pode ter um pouquinho de inundações nas estradas aqui de Nashville Igual teve por causa da chuva do furacão Harvey É a mesma coisa Sempre a gente acaba pegando um pouco de chuva por causa dos furacões Mas nunca realmente acontece um furacão de verdade aqui em Nashville E é igual a gente falou no... Como é que fala? É igual a gente falou no Instagram, galera Nesses stories Qualquer lugar dos Estados Unidos que você morar Vai ter algo Qualquer lugar Ou seja Furacões, né? Lá na Flórida, blá 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 Aqui são tornados E tem cidades que são terremotos E tem cidades em que acontecem mais de uma dessas três coisas Então, realmente, os Estados Unidos é um país bem perigoso É Mas é muito bom exatamente Mas, diferente do Brasil, não tem aranhas desse tamanho E não tem baratas desse tamanho Quem falou que no Brasil não tem? Não, eu falei diferente do Brasil, aqui não tem nesses Ah, é verdade É Então, na verdade, eu prefiro furacões Na verdade Na verdade, já vi muita aranha grande aqui E já vi muita baratita também Então Mas são baratas desse tamanho? Ainda, né? Por enquanto Elas estão se procriando, né? Amor, quando você ir pra China? Lá você vai comer elas Desisto Tchau 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 felixosa sou mas em dia de treino ela não é é e eu não eu não corri e não vou correr hoje porque eu sou com um liso de labirintite e quando isso acontece correr já em labirintite não você está preso no labirinto quer dizer que é muito muito zonza e quando eu fico correndo aí ficou mais reciclibrada ainda é um pesadelo para mim exato a gente faz o condomínio inteiro né sim e também a minha asma e a gente não tem feito isso de dia a gente tem feito a noitinha galera porque está vindo de dia para gravar para vocês mostrar as casas que tem aqui ó as casinhas só que é tudo dentro do nosso condomínio ainda galera essas aqui são dois andares e provavelmente um pouquinho mais caras é só nós né eu sei não né e aqui tá meu carro um camarão amarelo não eu não te contei pô é comprei com o dinheiro do youtube comprou um desse tamanho que se vende no lojinho de brinquedo fazer aqui tem alguns mais alguns apartamento zinho galera também bastante e hoje que a gente vai fazer de escada galera então bora cansa mais que a subida em se tiver escada no seu apartamento algum lugar faz um dos fundadores dos estados unidos a sempre dizer que o melhor exercício era subir escadas e ele sempre gostava de subir e aparecer escadas para fazer exercício tchau eu tô adorando chegou aqui sim isso aqui foi que a gente subiu galera e aqui eu sou apartamentos que tem no condomínio mais outros e uma subidinha eu e a gordinha costuma fazer aqui no condomínio esses dias a gente sobe isso aqui ó tá vendo mas eu falei ok vamos lá tentar piorar um pouquinho e a gente tava até que eu gostei mais da escada em gasta um pouco mais de energia você gostou por causa disso sim você é louco e mais subida olha ai que legal e porque que eu tô achando que é melhor até fazer aqui no condomínio galera porque eu na esteira eu faço 20 minutinhos 30 e aqui a gente faz que 40 uma hora e tem subida então pra gente enquanto não chegou inverno vai continuar aqui pelo condomínio né olha esse filme foi uma palhaçada mas uma palhaçada né gordinha essa foi muito boa adorei estamos saindo aqui do cinema eu e a gordinha hoje é sabadão e a gente tá indo agora em starbucks e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto palhaços palhaçada uh ah 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 bom nosso ponto de parada né de sempre depois do grande parte das vezes depois do filme zinho não é mas foi realmente uma palhaçada bebe galera eu guardei essa piada desde ontem pra falar é ele me conta depois de desligar a câmera eu pensei nossa não sei nós assistimos e a coisa aí no brasil já saiu no brasil também acho que saiu no dia 7 de setembro que coisa não vai ter spoilers ok eu assisti o filme antigo você assistiu não eu não lembro tanto assim do filme antigo mas nesse filme tiveram algumas referências bem pequenas ao filme antigo eu só percebi uma é que eu falei pra ela e tiveram outras é é mas a mais assim pá foi aquela que eu te falei uhum tá então você que vai assistir filme repara bem nas coisinhas porque tem muito ah como é o nome easter eggs do último filme do antigo nas coisinhas é várias coisas no filme não tem eu acho que é a coisa só tem uma coisa lá não é? não pode mas também tem muita referência de Stranger Things é verdade aliás um dos atores estava nos Stranger Things é verdade e faz parte do elenco principal é verdade e quando nós vimos aquele ator a gente ficou é nada e sendo que é um filme colocado nos anos 80 com crianças andando de bicicleta na rua e também tem nos Stranger Things e as crianças estão tentando resolver problemas sozinhos sem adultos é muito na pegada da série muito só que não é uma imitação você não vai sentir ah já assisti Stranger Things já assisti esse filme não é tão assim mas você com certeza sente aquela vibe e você que tem medo de palhaços não vai assistir velho não se você acha que é um filme que vai dar tanto susto assim pra mim não deu agora pra senhorita que eu fiquei assim nele é o temple todo né e algumas vezes eu fiz assim fechei meus olhos e tal aliás eu acho que depois daqui eu vou pegar um lift para o hospital por que? por um gesso quebrei o braço certeza eu gostei de toda a participação de todos os atores mas teve um lá um gordito que vocês quando vocês vão ver lá o filme eu gostei muito dele ah pra mim deu vontade de apertar as putistinhas dele e eu mesmo igual as suas e eu me vi muito nele assim tipo muitas coisas que ele fez eu enfim eu não vou falar o nome do personagem vocês quando vocês foram ver vocês vão assistir mas pra você ah quantas pipocas? 5 pipocas nossa que eu achei exagerada eu pra mim de 0 a 5 pipocas eu dou 4 eu dou 5 porque eu fiquei assustada que quando eu tô assistindo um filme de terror ou horror eu quero ficar assustada eu consegui tipo me apegar de vários personagens e realmente e que não é bom né? não não é muito bom se apegar nos personagens e lembrando qualquer filme de terror qualquer série não se apegue tanto mas eu realmente eu consegui entrar na história e me sentir presente na história e eu adoro isso em filmes então realmente pra mim foi um filme ótimo ah o meu eu gostei do filme mas eu só não dei 5 porque eu achei que ia dar pelo que eu vi nos trailers eu achei que ia ser muito mais terrorizante eu achei super terrorizante não 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 ah você eu já vi filmes piores me fala quais são pra eu evitá-los mas a gente indica porque é um filme legal você vai pegar um vai se divertir assistindo vai sentir aquele medo que é gostoso de sentir as vezes nem sempre né? mas é interessante é gostoso quando é filme não é gostoso quando é vida real né? porque se tivesse um palhaço assassino na minha frente agora eu não ia sentir o medo gostoso esse vídeo tá sendo na segunda saíram também na semana passada na terça na quinta e no sábado se você assistiu vai lá assistir vai ficando mais um vídeo por aqui não se esqueça de deixar aquele grande like se você gostou do vídeo e também pra ajudar mais a divulgar o canal redes sociais estão aparecendo aqui os links também estão na descrição lives frequentemente ou no facebook ou no instagram mas gordinha qual que é a hashtag pra quem assistir o vídeo até aqui e deixar nos comentários hashtag eat a coisa olha pro seu lado esquerdo não, não tem palhaço nenhum mesmo só comenta aí gente não? não ah tá fica aqui no logozinho pra se inscrever que a gente tá rumo a 30 mil inscritos e estão aparecendo os dois últimos vídeos por favor vão lá e assistam até o próximo vídeo tamo junto misturado e tchau olha pro seu lado esquerdo ele voltou haha pegadinha do malandro tchau 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 tchau